Conferência de imprensa com o Pedro Sousa após a primeira ronda do Loweiras Open 2. Pedro, um encontro de facto equilibrado, decidido ali em poucos pontos, pequeno análise fácil. Sim, foi um jogo equilibrado, não há muito a dizer, o resultado espalha isso. Tive as minhas oportunidades, não aproveitei, o Nuno foi melhor nessas alturas e por isso ganhou. Apesar de tu destes três encontros singulares, consideras que foi o melhor daquela que jogaste agora? Sim, acho que foi o melhor, o primeiro set com o Nuno também senti que jogou bem, mas hoje também estavam em condições muito mais fáceis do que nos outros dias, por isso era normal que assim fosse, mas sim, senti melhor hoje do que nos outros dois jogos. Fisicamente, estes encontros, também não foi um encontro longo, 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 mas tu ainda sentes que te faltam encontros quando chega a esta fase, no terceiro set? Achas que isso fez a diferença ou já te sentiste relativamente horrível? Para começar, o Nuno deve ser dos poucos jogadores que é como eu, que é sempre a aviar cartucho. Praticamente não paramos, é sempre a aviar e os meus jogos também nunca foram 2 horas e 20, se calhar 2 horas e meia máximo e são poucos, e por isso acho que tanto para mim como para ele foi um encontro longo, porque somos jogadores que não usam muito o tempo entre os pontos, ele muitas vezes até se levanta, faz-me lembrar que quando era mais novo até se levanta antes do tempo, agora está aqui com mais calma, e por isso não é um jogo que se estenda tanto, porque houve mesmo ainda assim, houve bastantes jogos nas vantagens, bastantes jogos equilibrados, trocas de bolas, por isso acho que ainda assim foi longo, foi duro fisicamente, eu já não competia há 7 meses, na verdade se calhar não competia há mais tempo, porque nos meus últimos jogos só estava lá em corpo presente, se calhar há um ano que não competia a sério, por isso é sem dúvida que é isto que me falta, acho que é a grande diferença, eu sei que te sinto a jogar bem, a treinar consigo bater-me com praticamente toda a gente que joguei, mas a jogar a tensão é diferente, por muito que se tente replicá-la nos treinos, não é a mesma coisa, eu acho que hoje deu-me uma quebra, não digo grande, mas que eu notei, se calhar as pessoas de fora não notaram tanto, mas eu notei ali no final do segundo sete um jogo de serviço bastante longo do Nuno, que acabei de rastros, devido a isso mesmo, ao tempo de sobretensão que tive e que não estava habituado e que só jogando e só passando por isso é que volta a ser normal e o corpo volta a habituar-se. Ele tem estado em boa forma recentemente, está no top 150, surpreende-te, tens parado tanto tempo e estás quase que ganhaste em dois setes, não tens esta oportunidade, surpreende-te isso? Não, eu sei que o Nuno está a jogar bem, aliás eu treinei com ele antes do primeiro torneio, treinámos praticamente a semana toda, fizemos bastantes sets, eu sei que ele está a jogar bem, mas também sei que treinei bem, que trabalhei bem, estava-me a sentir bem, que os pequenos pormenores de falta de competição é que poderiam fazer a diferença, claro que ele vem numa onda de vitórias, vem no melhor ranking dele, vem cheio de confiança, está a jogar em casa e acho que também foi isso um bocadinho que fez a diferença naqueles breakpoints que eu tive, no meu não joguei mal, ele jogou bastante bem, agora no terceiro sete igual, um breakpoint foi aquelas coisas que parece que é sorte, mas que normalmente caem para quem está melhor, e a verdade é que ele está, neste momento está melhor que eu, e por isso nessas alturas acabou por cair para o lado dele. Ele está com a equipa técnica como tu estiveste muito tempo nos últimos anos, e isso de certa forma influenciou a tua preparação para o jogo, ou seja, tentares fazer coisas que ele não esperasse em ti? Não, minha zero, conheço o Rui há anos, ele se calhar das pessoas que melhor me conhece, o Rui e os outros jogadores do CAR, acho que foi mais importante para o Nuno para ter alguma, algum segredo que o Rui lhe possa ter dito, não sei, não sei, sinceramente não faço ideia do que é que ele disse, mas da minha parte foi um jogo normal, como disse, treinei há duas semanas, treinámos praticamente todos os dias, fizemos bastante sets, bastante esquemas, por isso também já não havia grandes segredos, ele sabia o que é que ia, por isso acho que não fez grande diferença. É só de volta ao circuito, não percebi, já há um monte de gente me vem dizer, nunca ninguém ouviu da minha boca que, sim, sim, estive parado porque estive ilusionado, mas nunca ninguém ouviu da minha boca que eu tinha deixado de jogar e que estou a voltar agora a jogar, não, eu simplesmente estava ilusionado e estava com algumas questões, mas da minha boca, se alguém ouviu, acho que não foram nenhum de vocês, nenhuma das pessoas que me veio dizer, por isso já agora aproveito para dizer, se alguma vez quiserem saber alguma coisa dessas, principalmente séries como essas, que me perguntem a mim, que eu terei todo o gosto em responder, não estou a criticar ninguém, só estou a dizer que é um assunto sério e delicado e que mexe também com pessoas próximas de mim e ouvir, que elas também ouviram que eu estava fora, criou-lhes um bocadinho de confusão, mas sim, qual que era a pergunta mesmo, que estava de volta, não sei, deixa, quer ver como é que comece, como é que, por enquanto estou bem, estou a sentir-me bem, tenho conseguido, tenho conseguido adaptar-me a esta nova fase e estou a sentir-me bem sozinho por enquanto, se lá mais para a frente, achar que é uma opção, uma boa opção e a melhor opção, tomarei esta decisão. Só queria só uma questão, uma questão que fala muito deste recorte, tipo, já 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 veste aqui muitas vezes, a questão é ser-se mais confortável aqui ou no central do CIF? No central do CIF, claramente, este aqui é especial, é o corte mais bonito do mundo, mas o CIF é a minha casa, foi lá que eu cresci, é lá que está toda a minha família, que está o meu filho, que estão os meus sobrinhos, que estão os meus pais, por isso apesar de este ser muito especial, nada bate de jogar naquele central. Só sobre o encontro com o Gastão, ele esteve aqui e disse que provavelmente não há jogador que respeite tanto como tu, ou como a ti, e ali quando estava a ver o jogo dizia que nunca vai haver um jogador no mundo igual a bater na bola, e queria só que falasse um bocadinho sobre esse encontro e sobre a relação que tens com ele e o que esperas, não há grandes segredos entre vocês, mas o que esperas deste encontro, acho que ele desta vez tem mais responsabilidade, provavelmente, do que nos outros jogaram, as últimas vezes que jogaram, talvez o favorito. Mas eu não vou jogar com ele, eu perdi. Ah, certo. Não, mas era se tivesse gás, era se tivesse gás. Não, mas responde, responde a questão sobre o Gastão. Não, para já, ouvir um elogio tão grande de uma pessoa e de um jogador do gabarito de Gastão Elias, é sempre um motivo do orgulho, mas pronto, claro que fico feliz, não sei, é recíproco, eu também, treinamos bastantes vezes, ultimamente, eu acho que ele perdeu um bocadinho desse respeito, chegou inclusivamente na Taça Davis, tivemos ali um pequeno picanço, que houve um dos dias que ele me deu uma bicicleta a treinar, e a alegria dele, durante essa noite, foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, nem quando ele casou, nem quando ele entrou o Top 100 a primeira vez, nem quando ele, acho que foi o momento que eu, o mais feliz que ele estava, no dia a seguir desde 6 anos também, também tem que ficar registrado, mas é um jogador que, antes de mais, é um dos meus melhores amigos, conhecemos desde os 10 anos, viajamos o mundo inteiro, praticamente, muitas semanas vivemos juntos, e é isso, é bom ouvir, ele está a jogar, na minha opinião, o melhor tênis que eu me lembro, se calhar, quando ele estava 50, 60, podia estar mais consistente, mas ele realmente está a jogar bem, eu sinto-me, poucas vezes sinto-me a treinar, estava-me a sentir impotente a jogar com ele, não havia maneira de ganhar pontos, e espero que ele continue nessa onda, agora vai ter um derby difícil com o Nuno, mas espero que ele continue, e que continue a subir, e que volte para o ranking que ele merece estar. Eu queria só perguntar sobre o Nuno, se calhar, perdeste, se calhar não é a pergunta mais simpática neste momento, mas queria perguntar o que é que achas do Nuno, sendo ele tão novo, se achas, o que é que a antevez que ele pode fazer futuramente, porque de facto ele neste momento, se calhar, é a nossa maior esperança, não é? Sim, acho que mais tarde ou mais cedo vai ser o nosso número 1, acho que é uma questão de tempo, e acho que o Nuno tem armas perfeitas para o circuito, serve bem, responde bem, mete bastante pressão nos inícios de jogada, e depois de fundo não é nenhum banco, daqueles grandes que não se consegue mexer, e que parece que passamos as firmas nas bolas, que o ponto é nosso, não é assim, porque ele continua a meter bastante pressão, claro que ainda tem uma outra coisa a melhorar, mas acho que o futuro está bem assegurado com ele, porque vai conseguir excelentes resultados para o ténis português. E aí está, acho que vem, vem gancelos.